Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem mais uma vez o quadro Miguel Responde, perguntas que vocês deixaram na aba Comunidade aqui no canal, MW Informática no YouTube. E como de costume, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu enrolo. Sem mais enrolação, vamos lá. Então tá galera, olhando aqui de cara tem 3, 6, 7 perguntas pra gente conversar no vídeo de hoje. Vamos ver então. Começando da primeira. Recanto do John, comentou um abraço pro Recanto do John. Próximo ano, entraria na faculdade e estava pensando o que valeria mais a pena pra mim. Comprar um notebook novo. Até tem um, já da data de 2014. Então já tem um notebook de 2014. Ou comprar um PC de mesa. Então sabendo que provavelmente faria alguma faculdade da área de TI, qual opção valeria mais a pena? Teve uma resposta já do May Cry. Ah, eu vou falar de cara o que ele perguntou, tá? O que eu penso? De cara, vai pra faculdade, vai estudar. Tu já tem o notebook, beleza. De 2014. De 2014, de 2014. Isso aí vai ser um Intel Core de sétima geração, talvez? Vai ter, sei lá, um i3, um i5, um i7 de sétima geração? Vamos ver aqui, galera. i5-7200U Arc da Intel. Que era um processador bem comum de anos atrás. Deixa eu só ver se saiu nesse ano aí mesmo. Cadê? Não tem o lançamento aqui? A data, rapá? O ano 7 na Intel não fala o ano que saiu o processador, tu tá louco? Sétima geração. Tá, isso eu já sei, cara. Release, não tem, pô? Aqui, ó. Tive que o PassMark Software ele tem, ó. Ai, exato. Tá aí, ó. 2016. Último trimestre de 2016. Tá, errei aí por dois anos. Então seria uma terceira ou quarta geração Intel Core de notebook. Provavelmente esse teu notebook de 2014, ele é bom pra navegar na internet, mexer no Google, olhar o YouTube ainda. Não te deixam muito na mão nessa coisa. Vai abrir um editor de texto, vai anotar tuas coisas da aula, do que que tu for estudar, acho que não vai te deixar na mão. Então o notebook pra estudo, e muito provavelmente se tu vai fazer uma faculdade de TI, coisas de meter mão na massa, de fazer, mexer com eletrônica, mexer com hardware, tu não vai ver muito disso. Tu vai estudar ali, é, banco de dados, vai estudar programação, vai estudar alguma coisa de redes também. Vai meter um Python lá, um C++ e o Scamball, tu vai rodar alguns softwares de início que são mais leves de programação, acho que tu vai conseguir fazer com esse teu notebook. Então se tu já tem um notebook, tu quer investir num PC físico mesmo, pra ter alguma coisa a mais, nova, e que provavelmente tu vai conseguir pagar mais, agora tu vai investir menos dinheiro pra ter mais performance. Não sei se tu tem monitor, teclado e mouse, mas sei também, tem muito monitor hoje por 600 conto, que é bem legal. Então a gente já conseguiria ter um PC de mesa pra rodar um game depois, pra fazer algum outro trabalho mais pesado, e com o tempo fazendo upgrades, né? Acho que é legal, é interessante. Ainda mais se tu quiser jogar e estudar, né? Com certeza, tu vai querer estudar, fazer tua programação e vai querer jogar fora de hora. Aí o PC de mesa vai ganhar vantagem nisso. Agora tu pensa bem também, se esse teu notebook que tu tem agora, ele te atende bem pra essas questões que eu falei, de navegação na internet, assistir vídeos, pra fazer programação lá de Python que tu vai ter na faculdade, pra notar tuas aulas, se ele dá conta de fazer isso, beleza, ou se ele não fica te irritando, né? Ah, demorado o notebook, ah, meio lesma, talvez possa te prejudicar, te atrasar um pouco na faculdade. Não digo te atrasar, de te dar dor de cabeça mesmo, te dar raiva. Ah, tá meio lentão, tá enchendo o saco aqui. Eu tô brabo, mano. Então talvez investir num notebook melhor, mais novo, vai gastar mais do que investir num PC de mesa, pra ter o mesmo nível de performance, porque a portabilidade custa, né? O notebook já tem a tela, já tem o monitor embutido, é um valor a mais, tem o teclado tudo junto, é um valor a mais. E é isso, cara. Só que tu vai ter a portabilidade e melhor desempenho. Vai poder levar pra faculdade, vai ter tudo num lugar só. Teus trabalhos, teus games, chega em casa, bota lá na tua mesa, joga, também acho legal. Então tem que ver por ti na tua questão pessoal sobre isso. Aí o que o May Cry comentou, vamos ver. E aí, brother? Sei que a pergunta não foi pra mim. É, não foi pra ti, não. Mas me senti no dever de dar a minha opinião. Eu também faço faculdade de TI, e no início também tive essa mesma dúvida. Porém, acabei montando um PC. Ele é bem forte, mas infelizmente só consigo ter acesso a ele quando estou em casa. Então, é melhor um notebook, pois será de grande ajuda pra conseguir rodar os programas da faculdade, principalmente fazer os testes de códigos. Recanto, John, muito obrigado. Qualquer opinião é de grande ajuda pra mim. Muito obrigado. E todos viveram felizes pra sempre. Ai, que lindo, cara. Então tá, é isso, ó. Fechou. Próxima pergunta é dele, do Ghosts. MW2. Tá me transformando em fantasmas, cara. Que que é isso? Deu me defenderar, hein? Miguel responde uma dúvida. Sobre armazenamento. Como sabemos, o conteúdo do HD nunca é apagado de fato. Apenas ocultado. All right. Mas e os pendrives e os cartões SD? Eles apagam definitivamente ou não? Pen drive e SSD são memórias flash, assim como a gente tem em SSD. As memórias flash NAND. No SSD, quando a gente deleta um arquivo, não é em 100% das vezes que ele é imediatamente excluído também. Mas o local em que esse arquivo tá, ele é marcado como inválido. Ele fica marcado como uma posição de lixo. Porque depois dos processos de trim do SSD e coleta de lixo, ele pega esses pontos que estão marcados como dados inválidos. Dados que não são mais requisitados pelo usuário. Que o sistema operacional já informou que essa posição de dado aqui já foi deletada, não importa mais. Então, posteriormente, isso sim é apagado. Isso pode ser meio imediatamente, pode ser depois. Isso acaba ocorrendo de forma meio automática no próprio controlador do SSD conforme ele vai trabalhando. Pra aliviar espaço, pra aliviar velocidade de leitura e gravação. Mas não é de imediato, assim, que realmente passa a borracha e pão, vai embora, né? Próxima pergunta dele. Maurício Lopes. Monta um Opteron da China em vez de um Xeon. Será que compensa mais? Opteron é da AMD, galera. Pra quem não conhece, são processadores antigos? Eu não sei se tem referência mais atual. Eu acho que não, porque passou tudo pros Epic da AMD agora. Mas Opteron eram processadores da AMD de servidor também, a la Xeon, das antigas. Vamos ver aqui, ó. Tô pesquisando no Google. Opteron, vamos ver esse 6380 aí. O que é isso aí? Opteron 6380, ó. Socket G34. Pontuação 6.700 pontos no CPU Mark. Não é forte, não. TDP de 115 watts. Olha só. 16 núcleos físicos. Só que em 8 módulos físicos. É que nem os FX da AMD. FX 8300. Que falavam que eram 8 núcleos, mas recursos físicos dos 8 núcleos eram compartilhados em duplas. Então eram 8 núcleos físicos, mas as unidades de FPU, de cálculo de ponto flutuante, era compartilhado entre 2 núcleos. Então não era bem 8 núcleos reais. Aqui aparentemente é a mesma coisa. É um processador de 2015. Cara, não sei, bicho. Será que renda mesmo? Pela pontuação já tô... Bem, depende do preço também, né? Mas olha, eu tô pra dizer que não vale muito a pena, não. Minha pesquisa aqui, galera, mal aparece, cara. Maurício, tu não é o primeiro que faz a pergunta desses Opteron, tá? E das primeiras vezes que eu vi também, nunca me chamou atenção o negócio. Então, continua na mesma. Não compensa. Vamos pegar uma foto só pra mostrar aqui pra quem nunca viu. Eu mesmo nunca vi, cara. Nunca botei a mão no Opteron. Ó, galera, ele é mais compridão, ó. Verdinho, ó. Ah, que louco, né? Processador sabor massa verde. Delicioso. Próxima pergunta dele, do Derek... Não, como é que é aqui, Derek? Ah, mas é, cara. Derek Kim Rodriguez. Uau. Pessoal nome de lutador do UFC. Derek Kim Rodriguez. 20 wins, 1 losses. Doideira! O que ele comentou? Legal, faz um vídeo ensinando usar quase tudo dos... Como é que é? Sergei... Estre... Leque? O que é isso, rapaz? Seria bem legal, saia uma nova versão. Eu achei que era piadinha isso aí, cara. O que é isso aí, meu? Eu nunca nem vi. Sistema que todo técnico deve conhecer. Perdi, hein? Nunca nem vi. Esse Sergei aí, eu fiquei assim, ó. Sergei Baita Bichovski. Nunca vi, galera. Esse sistema aí, um sistema operacional de técnico. É, curioso. Em outra hora dá pra ver. Obrigado aí, o Derek Kim, pela dica aí. Vamos ver. Vamos dar uma olhada no próximo vídeo. Só antes de ir pra próxima pergunta, galera. Eu quero falar pra vocês de um novo recurso que existe aqui no YouTube, chamado YouTube Shopping. Que é o quê? Peguei esse aircooler da Rise Mode, esse G700, pra mostrar pra vocês. Ó, pra refrigerar kitzinho aqui, ó. Botar em cima de zinho. Show de bola. Mantenha a temperatura ótima. Só que o que eu quero dizer é que vocês podem comprar, por exemplo, esse aircooler aqui, diretamente aqui do YouTube. Junto da descrição do vídeo vai ter uma foto desse aircooler aqui. Vocês clicam em cima e o YouTube vai direcionar vocês pra outra página ainda aqui dentro do YouTube. Com mais informações do produto e lá vai ter um link de compra. E aí vocês vão fazer a compra como uma loja virtual, um e-commerce convencional e vai receber o produto na tua casa de forma segura. Esse é o novo recurso YouTube Shopping. A gente vai olhar review de um produto, vai olhar teste, vai olhar opinião. E se gostar do produto, já vai ter o link pronto de compra, que nem vocês estão vendo aqui. Já olha, já compra, faz tudo aqui dentro da mesma plataforma, dentro do YouTube. Show, né? Então, ó, clica aqui embaixo, confere, começa a testar e usar YouTube Shopping. Próxima pergunta dele é do Alberto Issa. Fale de como cabos, conectores, HDMI, DisplayPort, geração do conector e principalmente monitor influenciam na quantidade de FPS e qualidade da imagem. Eu já comecei a estudar pra fazer um vídeo sobre isso. De cabo, de cabo, versão de HDMI, DisplayPort, USB tipo C, USBs, USB A convencional, as gerações, a transferência de dados, blá blá blá. E sabe o que eu ouvi quando eu tava estudando pra fazer esse vídeo? Tem muita coisinha, muita versão, muito detalhe. De tanto que eu ouvi que tinha, sinceramente eu achei chato. É bem chato, é... E na prática, no dia a dia, o cara vai pegar um cabo HDMI. Ah, preciso de um cabo HDMI. Beleza? Compre um cabo HDMI e bota. Claro que tem as versões do HDMI, tem as versões de DisplayPort, tem suporte de resoluções maiores, menores, taxa de atualização, não só na imagem, mas tem suporte também pros canais de áudio. Mas não me deu o brilho na cabeça, assim, o brilho nos olhos pra ter vontade de fazer alguma coisa mostrando e falando sobre isso. Então eu fico, sobre esse tipo de assunto, eu fico no campo leigo geral mesmo. Próxima pergunta dele, do Jailson Silva. Salve, Miguel. Qual a sua opinião sobre as novas placas de vídeo que vão vir com o conector de energia ao lado do conector PCI Express da placa de vídeo? Ele tá querendo dizer, galera, conector do PCI Express na parte de baixo da placa de vídeo. Do lado do slot PCI Express, do encaixe do PCI Express que vai lá na placa-mãe. A gente tem o conector PCI Express da placa de vídeo em cima da GPU, né? O cabo faz aquela volta, assim, encaixa na frente. Então o conector seria atrás. Ele não ia fazer a volta em conectar lá na frente da placa de vídeo. Visualmente é muito melhor, cara. Até cabo pode ser mais curto, porque não precisa fazer essa curva lá na frente. Ainda tu vai ter o conector logo atrás, no corpo da GPU, embaixo. Eu acho que é bem melhor nesse quesito. Bem mais tranquilo, bem mais clean de fazer a montagem. É muito mais prático. O cabo na frente, sinceramente, pra quem, né? Já tem algumas GPUs que o conector era assim na lateral. Tu só conectava o cabo assim, pelo canto. Não precisava fazer a volta aqui, assim, ó. A volta por baixo e ir lá na frente. Era na lateral, já ficava bem escondidinho. Então atrás, melhor ainda. E por fim, pergunta do Kenai. Top 3 jogos favoritos. Vou pegar jogo favorito, eu vou falar, vou pensar em jogo que eu jogava mais na adolescência. Porque agora que eu jogo, volta e meia, sei lá, é mais aquele jogo que não tem muita história. É mais de entrar na partida e segue a vida ali. Atual Overwatch 2, acho bacana. Gosto do mundo, da pegada, dos jogos, das maneiras diferentes de jogar com cada personagem. Mais das antigas. Prototype 1 e 2, achava show. A história, tá? O cara entra na cidade lá, faz o escambau, chupa os outros pra dentro do corpo. Uma doideira, cara. Pega tanque, dirige helicóptero, dirige tanque. Pega o tanque, joga em cima dos outros. Faz de tudo. Achava legal. É um dos favoritos. O terceiro, cara. O terceiro jogo favorito. Bem, aqui eu joguei mais recente também, mas agora já faz um tempo. Eu gostei muito. Era exclusivo. Quando veio pro PC, eu gostei bastante. Joguei até terminar a história. Foi o 2018, que depois liberou pra PC. Então, hoje eu vou colocar esses aí. Que me vem na cabeça também. E é isso. Acabou as perguntas? Barbadinha. Vídeo de hoje. Então é isso aí, galera. Esse foi o Miguel Responde do vídeo de hoje. Se gostou, já sabe. Pode deixar o like. Se inscreve no canal. Se junta a nossa turma em dar informática. Ó, obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri